Muito bem, então nós fizemos a nossa primeira modificação que a gente acha decente Opa, tá escrito parameters, parameters A primeira modificação que a gente acha decente no código fonte do Genome Browser desse curso No Google Genome Browser e nós queremos que essa modificação, por tão decente que a gente achou que ela é Passe a ser permanente no Genome Browser oficial que eu, você e nós baixamos direto do Systems Biology Tá, e como é que faz isso? Muito bem Vai professor Martinez, me ajuda No projeto de No Browser Vou lá no projeto, subo até o projeto Projeto, botão direito Team Team Commit Sim Viu, parametros has been modified, salvado? Sim, é isso que a gente quer que mande Ele mostra os arquivos que estão Que vão ser, que foram modificados, só esse no caso E aí em cima a gente pode colocar os comentários Vamos pôr nos comentários? Sim Então vai Seria o porquê que a gente alterou isso Então por que que a gente alterou isso? De... Opening GGB, pronto, tá, e aí? Escrevemos, e aí? Dá um ok Dá um ok Check in, check in, check out é pegar, check in é colocar Pronto, já tá disponível pra ele, né? Pronto, já tá disponível Então agora de manhã lá, agora deve ser meio dia lá Ele vai simplesmente ver o que a gente fez e aceitar ou não Se ele aceitar, a partir de amanhã já tá funcionando no oficial? A partir da hora que ele gerar um novo já Que maravilha, pra todo mundo e o universo? Que legal, hein? Se for a minha máquina agora e puxar, já vai vir com os outros Que legal, muito bom, muito bom Isso vai deixar nosso trabalho de segmentação muito mais fácil Muito bem, tchau